É muita gente, é muita moto, é muito carro, é muito voto É muita gente, é muita moto, é muito carro, é muito É muita gente, é muita moto, é É muito carro, é muito carro, é muito carro, é muita buzina Buzinou, já sabe né É muita gente, é muita moto, é muito carro, é muito voto É muita gente, é muita moto, é muito carro, é muito É gente, é gente, é gente, é gente, é gente É muita gente, é muita moto, é muito caro É muita gente, é muita moto, é muito caro É gente, é gente, é gente, é gente É gente demais, meu amor É muito voto, é muito voto Carro, muita gente, voto, 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 voto Carro, carro, carro Carro, carro, carro Esse cara fica botando pra cantar essas coisas Eita, cara Carro, carro, carro Carro, carro, carro Já foi, já foi, já tá bom, já foi O povo já entendeu, já